...morte na marcação para o Atlético Goianiense, vem para o contra-golpe, esse é Ayrton, carrega na meia-direita, passa pelo Fábio Santos, dá bola no Turing, Turing bate, cruzado! O Atlético Goianiense, Marlon Freitas está pedindo, a bola passa na boca do gol, esse é o Turing, domina de costas para o gol, cavona, aaaah! Impedimento, vamos para o jogo, segue 0 a 0. Bola para o Turing, atenção, levantou a cabeça, pode cruzar de volta, baralhas, Cássio! Ele penteia, cruza, segunda trave, Jefferson tira, Rato na segunda bola, na sombra, é quando o Queiroz, o rebote do Corinthians, linda jogada, boa jogada, propitou, cruzou para trás, Mantua, gol! Corinthians que volta a ponta do campeonato, Mantua, abre o placar... ...derrada do Atlético Goianiense, Juliano Roubou, deu para o Watson, o Watson deu no gol! A bola está com o Fábio Santos, recuperação do Corinthians, Pitum, sai jogador na moral, Renato Augusto contra dois jogadores, na dividida, perdeu, melhor para o baralhas, Cássio! Pode inverter, do Queiroz está livre de marcação, a bola é para ele, Renato Augusto acompanha pelo meio, Mantua vai fazer outra passagem nas costas, segura do Queiroz, está na linha de fundo, bateu cruzado! Para fora! Mas, deixa eu ver esse ataque, Renato para o Roger, Roger, limpou, saiu o goleiro, defendeu o Ronaldo, a sobra, Renato Augusto tocou para trás, Juliano, passa direito e vai! Renato Augusto, falta para o Corinthians, levantou, atenção! Levantamento do Jorginho, Cássio ficou! Levantamento do Jorginho, Cássio ficou!